Tem uma outra pergunta aqui, do Wills, arroba Wills Underline 57, que ele falou, qual avaliação que você faz sobre a relação atual do Flamengo, eu entendo como a instituição, o clube, com a sua torcida? Bom, eu penso que existem duas condenações, a revelia para o afastamento da presença no Maracanã, da torcida raça e da torcida jovem. Infelizmente, esse processo correu a revelia das torcidas, as torcidas foram condenadas, porque como o nome está a dizer, as torcidas são organizadas, elas têm CNPJ. E julgo que a instituição Flamengo tem como seu maior patrimônio a sua torcida. O Flamengo deve ao povo a dimensão que nós temos nos dias de hoje. Então, eu imagino que deveríamos ser um pouco mais solidários a quem nos colocou nesse patamar, hoje tão popularmente conhecido como outro patamar. Então, o Flamengo merece, sim, abanar, acarinhar, sempre a presença das torcidas organizadas nos estádios, e estender a mão para quem está hoje passando um momento de dificuldade, e eu não digo nem de dificuldade financeira, eu digo de dificuldade judicial, de poder reverter essa condenação de afastamento dos estádios por três anos. Isso é uma matéria que me traz muita... A raça da jovem, porque a jovem, se eu não me engano, ela foi, eu não lembro agora, tinha sido banida, alguma coisa assim, não sei se era uma exclusão permanente. A raça, eu sei que estava cumprindo uma punição também. Se quiser, pode até explicar isso aí para a gente, porque a galera se interessa muito pelo assunto. E você defende a torcida nessas causas? Pode também falar, porque é um assunto importante. Eu ainda não defendi, mas já estou em processo de conversa, porque as torcidas precisam ter um apoio, precisam ter um carinho, porque são voluntários da causa Flamengo, são verdadeiros soldados da nossa nação rubro-negra. E o que eu notei, o que eu vi, é que existe um processo com uma sentença do ano passado, que condenava solidariamente a raça e a jovem, num processo que correu a revelia, sem respeito aos princípios de contraditório e ampla defesa. Então, elas estão, de fato, afastadas do estádio. Mas eu julgo que essa sentença deve ser revertida, porque é impensável que alguém ou qualquer pessoa, quer que seja jurídica ou física, seja condenada, sem o exercício do direito de contraditório e ampla defesa. Eu vou te colocar numa, vamos dizer assim, numa saia justa aqui, mas eu acho que é bom essa pergunta, esse esclarecimento. Hoje a gente tem, por exemplo, o Flamengo, hoje tem a vice-presidência de embaixadas, que é o Maurício que toca, inclusive faz um trabalho que, desde que ele pegou, hoje tem 420 embaixadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, ou seja, é uma coisa oficial que tem uma relação formal com o clube, ele tem regimento interno, ele tem código de conduta, e isso não tem com a torcida. E sempre quando as torcidas entram com, que tem problemas judiciais, eu vejo torcedores nas redes sociais cobrando o apoio jurídico do clube para com esses torcedores. Porque eu também acho justo que, ah, você teve um membro lá da torcida tal que brigou, e a torcida inteira pague, ou seja, o CNPJ pague pelo CPF. Eu acho isso completamente errado, e hoje, pela tecnologia que a gente tem, inclusive à disposição tanto da polícia como da justiça, tem como você identificar essas pessoas individualmente e responsabilizá-las. E a gente sabe também que, geralmente, essas pessoas que vão para o estádio arrumar confusão fazem atrocidades, não só do Flamengo, mas de todas as torcidas, e saem praticamente impunes. E aí eu não estou falando de protesto aqui, protesto ali, aquela coisa toda que a gente conhece, que faz parte do nosso, vamos dizer assim, do nosso ano, do nosso dia a dia até do Flamengo. Se você sendo presidente, pelo que você está falando, se você pensaria, de alguma forma, vamos dizer assim, aproximar a instituição de uma forma, vamos dizer assim, oficial, como a gente tem hoje essa relação com as embaixadas, para poder, tipo, prestar até um auxílio jurídico, desde que as torcidas também cumpram algum tipo de contrapartida perante ao clube, como são as embaixadas. Então, por exemplo, se eu tiver um... As embaixadas, elas não podem, por exemplo, ter posicionamento político, elas têm que ter um número de sócios torcedores para ser consulado, e um outro número para ser sócio torcedor. O que você pensa sobre organizar, que se pensa em formalizar e aproximar, e também dar apoio jurídico a eles, a esses problemas que eles sofrem aí pela justiça, principalmente aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro? Quer contrapartida maior do que estar permanentemente apoiando o Flamengo, quer que seja na Vila Bariri, quer que seja na Moça Bonita, quer que seja em qualquer lugar do mundo, porque a torcida foi para a Doha, a torcida foi para a Lima, essa é a contrapartida da torcida, que é feita de forma voluntária e apaixonada. Esse é o grande patrimônio do Flamengo. Então, eu digo o seguinte, que hoje as torcidas organizadas têm os seus cadastros, dos seus membros permanentes. Pertence à torcida quem tem o seu cadastro atualizado na torcida e dela frequenta. Então, eu penso que é uma injustiça danada você pegar uma pessoa aleatória, coloca a camisa de uma torcida, vai e pratica um crime e a torcida paga a conta. E essa pessoa não está na lista de sócios cadastrados, porque as torcidas têm as suas listas e os engajados contribuem. Então, eu penso que essa responsabilização das torcidas é injusta. E como um ovo podre acaba por contaminar os outros, é o filho feio, é o filho feio do Flamengo, são as torcidas organizadas, que é uma maldade que se faz, uma maldade. A torcida precisa ser endeusada, porque eles são voluntários do Flamengo, eles não recebem salário, eles são apaixonados pelo clube e merecem todo o carinho, toda a espécie de apoio. Tem uma pergunta aqui, só o Wilson, Underline57, falou aqui que a pergunta dele não falava diretamente das organizadas, mas da torcida em geral, a Ferri e tal. A gente pode voltar a esse assunto de novo? Então,